Fala galerinha do Tornando Games, é galera, beleza? E galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comentem Porque uma nova dica da Bandai saiu aí, tá? E essa dica já tá dizendo que falta dois dias para revelar um novo episódio da campanha, tá? Cara, galera, o pessoal se oriçou muito, tá? Algumas pessoas olhando essa imagem aí do Dragon Ball já Que era já o sonho de alguns que devido a casa do Kami seria alguma coisa relacionada ao Dragon Ball Quando eu digo Dragon Ball é a comecinha da saga Z ali Ou alguma coisa relacionada até ao próprio Dragon Ball mesmo É o primórdio de tudo, tá? Agora o pessoal pode estar começando a pensar, tá? Que isso aí, tá? Pode ser alguma coisa relacionada ao Goku God lutando contra o Bios na estratosfera, tá? Hum, eu não sei não, galera, eu não acredito muito nisso não Eu preferi ir na teoria mais sensata Se liga nisso Pra quem não sabe, galera, esse aqui é o golpe do nosso querido Vegeta Coleman Saindo da Terra quando ele ataca o céu Quando ele já está praticamente em desespero por ver que o céu se tornou perfeito E o Vegeta cometeu mais uma vez um erro de deixar os seus inimigos se tornarem mais fortes Na sua gana de vencer, tá? Então olha como parece bastante, tá? Tá vendo que você vê um clarão aqui, né? De um poder, tá? E quando você volta aqui No Final Flash É o mesmo clarão passando É óbvio que não está tão nítido nessa imagem o clarão assim Porque senão seria muito óbvio Mas sim, galera O tio acredita muito que sim Vamos continuar na saga Céu, sim, tá? É só uma cortina de fumaça aí Talvez do Toshi No caso dos últimos eventos E aí E aí